Salve, salve, nação coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Ferrão. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenin e estou chegando hoje aqui para a gente focar no domingo. Porém, na noite dessa quarta-feira, a gente teve uma parada lá na cidade de Iguatu para disputar a final contra a equipe com o mesmo nome, a final da Taça Fares Lopes. O ferroviário saiu daqui, jogou com o time reserva, foi para lá com o time reserva, mesclado com alguns do Sub-20. E aí, meus amigos, o ferroviário acabou tomando o primeiro gol e numa falha, era um negócio absurdo. A bola cruzou uma lateral, passou por todo mundo, acabou entrando. E depois, através de um pênalti, nós conseguimos empatar, Bruno Gonçalves fez o gol e tomamos o gol do 2x1 através de um pênalti também. Acabou a partida em 2x1 e o que mais nos deixa apreensivos foi o fato, pelo campo horroroso da cidade de Iguatu, assim como Calcaia, assim como Pacajus, campos horrorosos, acabou quebrando o nosso Matheus Lima. Nos deixa apreensivos, mas vamos torcer que não tenha sido nada demais. Bom, 2x1, nós havíamos ganho o jogo aqui 1x0, foi para os pênaltis. E aí, nós tivemos aí nove cobranças de pênaltis, entendeu? Então, rapidamente para vocês entenderem, o Igor, que é o goleiro de reserva, acabou pegando o primeiro pênalti do Iguatu, mas o cara que sempre nos salvou nas cobranças de pênaltis, que é o Rony Lobo, acabou colocando para fora. E aí, vieram aquelas cobranças alternadas, o Iguatu fez, o Ferroviário fez, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegarmos lá no nono pênalti, onde o Iguatu fez e o nosso Gabriel Pernambucano acabou perdendo a sua cobrança, onde o goleiro defendeu e o Ferroviário, infelizmente, deixou de trazer para a Fortaleza a Taça Fares Lopes, que seria a terceira do nosso Ferrão. Não há de ser nada, porque o Ferroviário tem o foco no jogo de domingo. Então, é disso que a gente vai falar agora. Lembrar para vocês que nós já temos quase 1.500 ingressos e check-ins feitos, e você precisa chegar junto também, comprando seu ingresso através do efolia.com.br, fazendo o seu sócio-torcedor através do sociocoral.com.br, e aí você vai poder, junto conosco, fazer uma grande festa lá no Presidente Vargas no domingo, quando nós faremos o jogo de volta contra a equipe do Maranhão, nós empatamos lá. E agora vamos fazer aqui, em Fortaleza, a nossa decisão. Lembrando para vocês que você que não quer fazer o sócio-torcedor, você pode comprar um ingresso. R$ 50,00 e um quilo de alimento lá nas cadeiras sociais, e nas arquibancadas, R$ 25,00 e um quilo de alimento. O estádio estará todo aberto, e nós teremos a entrada pelo setor laranja e pelo setor azul. E lembrando que o canal do Ferrão estará lá no setor azul, fazendo a live pré-jogo, inclusive vendendo as camisas do canal do Ferrão para você, que está aguardando esse momento. Vamos ficar no setor azul, a partir das 16h30, porque 17h30 teremos o jogo, teremos uma hora de live pré-jogo. Você quer comprar o ingresso? Pode comprar através do efolia.com.br, também na Barra do Ceará, também no Shopping Pro Hospital, lá está sendo vendido, e você pode ficar à vontade para comprar os seus ingressos. R$ 25,00 e um quilo de alimento, isso é muito fácil da gente fazer. E lembrando que os projetos sociais que envolvem ali a grande Barra do Ceará, eles estão sendo contemplados com o nosso ferroviário. pretende levar mil pessoas de projetos sociais lá para o presidente Vargas. Isso aí é o ferroviário semeando torcedores para o futuro. Bem legal. Então, rapaziada aí que tem projetos sociais, quer levar essa meninada para o PV? Procura o ferroviário, e a gente vai fazer, sim, uma grande festa. Tá bom? Então, eu espero você lá no PV, no domingo, e nós, aqui do Canal do Ferrão, estaremos fazendo uma live pré-jogo a partir das 16h30, e eu estou junto com você. Uma pena a gente não ter trazido a taça Fares Lopes para casa, porém, essa rapaziada aqui lá foi representar o nosso ferrão. Está de parabéns. Perdeu o jogo, mas jogou com cabeça erguida. Foi um vacilo, né? O segundo gol foi um pênalti, uma bobeira. Bom, nós vamos entrar em detalhes. Vamos torcer para que, neste domingo, nós consigamos o nosso acesso, que é o que nos interessa agora. Beijo no coração de vocês. Nada mais acrescentado. Só agradecer sua audiência, sua paciência. Valeu. Saudações corais.